Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é para eu fazer uma resposta a uma tag na qual eu fui marcado, lá no canal do Edson Desgravador. O Edson tem um canal muito legal, ele faz parte do movimento dos desgravadores, que é um movimento educacional muito interessante, e ele me marcou numa tag o seguinte, um único item para sobrevivência. Rolou uma tag parecida há um tempo atrás, só que essa é diferente. Eu tenho que escolher o único item que eu levaria para uma situação de sobrevivência, porém, não pode ser uma lâmina. Então, como? Não pode ser lâmina? Como assim não pode ser lâmina, cara? Ah, chega, porra. Eu não nasci com a faca na mão, não. Vai. Bom, chega. Acabou o show. Eu pensei igual a ele, né? Nós tivemos um transmimento de pensação e, numa situação dessa, eu também optaria por uma pederneira. Aqui é úmido, mas com certeza, com um pouco de trabalho, a gente consegue encontrar uma isca seca. Eu pensei em várias coisas. Um dia que ele falou assim, que eu vou te marcar, eu comecei a pensar, né? Aí ele lançou... É isso que eu tinha pensado em várias coisas. Falei, vou ficar com a pederneira. E ele lançou o vídeo com a pederneira, né? Então, nós pensamos igual, né? Nós compartilhamos essa opinião. Eu acho que o fogo, ele seria uma coisa que me traga muita tranquilidade no mato, né? Eu consigo ter iluminação, eu consigo ter calor, eu consigo assar alimento, né? Dificilmente você vai conseguir caçar numa situação de sobrevivência, né? O pessoal gosta de pregar isso, mas você pode encontrar uma rã, você pode encontrar uma cobra. Claro que eu só comeria um animal desse em uma situação extrema de sobrevivência. Como os animais costumam ter muitos parasitas, é muito importante você assar muito bem, né? Mas eu vou escolher uma pederneira. Abrigo, eu consigo fazer sem facas, né? A água eu consigo obter por outros meios. Alimento, eu consigo coletar, que é o que mais vai acontecer quando você se perde. E também topar com algum animal que você possa capturar. E o fogo, ele também serve para sinalização. Eu posso fazer uma imensa fogueira, tem que ser uma fogueira muito grande mesmo. Porque aqui na Amazônia é comum a transpiração das plantas sair aquela fumaça na floresta. Então eu consigo reunir muitas coisas, né? Que as pessoas gostam de agrupar a sobrevivência. Abrigo, água, fogo. Eu consigo, inclusive, falando em água, eu consigo, inclusive, ferver água se for necessário. Se eu conseguir um recipiente, ou se eu conseguir um buraco natural num galho e jogar pedras quentes lá dentro. Eu consigo dar uma fervida. Então eu vou optar pelo fogo, tá? Mas vamos mostrar isso na prática. Bom, e cá estamos na floresta e eu vou fazer um abrigo. Lembra-se, o abrigo é simples, provavelmente eu não vou conseguir ficar longe do chão. Por quê? Porque eu não tenho faca. Eu só tenho uma pederneira. Quanto mais limpo tiver o redor das árvores, menor vai ser o risco de formigas e animais peçonhentos. Eu não tô falando que não tem. Cuidado com a história do birgril, que se tiver limpo, aranhas, cobras, escorpinhos não andam por ali. Andam sim. Claro que a tendência deles vai ser preferir andar na proteção das folhas. O bom de estar limpo é que você vai conseguir ver. Lembre-se, eu só tô com as mãos. Não tenho como fazer um abrigo suspenso dessa vez. Agora eu vou colocar, procurar madeiras pra colocar aqui. Vou cobrir e eu tenho pelo menos o abrigo por uma noite. Já falei, não é aconselhável ficar no chão, mas eu vou forrar esse chão aqui pelo menos pra que eu possa passar essa noite sentado aqui na árvore sem sofrer tanto. Vamos lá. Aqui caído. Bom, tudo amarrado. Então agora eu vou fazendo tramas cada vez mais finas, pegando galhadas quebradas e vou cruzando tudo. Tá parecendo a casinha da bruxa de Blair, agora é só cobrir. Agora eu vou procurar folhas compridas, vou procurar folhas de palmeiras caídas, porque como eu tô sem facão, é muito difícil quebrar, porque esse aqui é muito fibroso. Eu vou tentar arrancar alguns. Consegui arrancar um. Mais uns dois dias eu consigo cobrir aquele abrigo. Parece uma navalha. Uma mini maloca indígena, né? E aí eu vou ficar de boas aqui no meio. Lembrando que se onde você vive não tem palmeiras, né? Folhas largas também podem ser usadas. Ah, Simon, mas onde eu moro não existe palmeira pra ser mais fácil assim. Então, aconselho você firmemente a escolher outro item. Bom, pessoal, o abrigo tá terminado. É uma tapera. Na verdade é uma maloquinha, uma maloquinha indígena. Aí, ó. Confesso só pra vocês que ela tá melhor do que muita briga que eu fiz com facão, viu? Bom, sei lá, rasga. Rasgue pedaços do bolso, enrole e tampe os ouvidos pra que nenhum inseto tente entrar no seu ouvido e ainda assim você consiga ouvir alguma coisa. Ou se você tá de boné, rasga uma parte interna desse forno, enrole e coloca no ouvido. Ou se você achar qualquer tipo de material que possa tampar os ouvidos, é bom pra evitar que algum inseto possa entrar no seu ouvido durante a noite, tá? Quando você acordar, muito cuidado. Nunca acorde sobressaltado, tá? Sempre levante com calma e se sacuda. Se você tiver a fogueira, melhor ainda que você vai poder ver o que que tá acontecendo se tem algum bicho em cima de você. O chão tá limpo pra poder minimizar isso. O máximo de frestas fechadas. Consegui fazer o abrigo. Tô com as mãos acabadas. Mas tá aqui o abrigo provisório, feito sem nada. Só com as mãos. Agora vamos fazer um foguinho. Juntar o máximo de galhos finos e secos possíveis, né? Olha só. Olha o que eu achei. Eu acho que dá um materialzinho bom pra iniciar um fogo, uma isca. Se você esfacelar isso aqui... Olha só. Então eu vou separar esses cabelos. Já que eu não tenho, pelo menos aqui tem. Se você precisar se deslocar... Você pega sempre uma folha seca e faz o quê? Uma trouxinha. E bota no bolso. Protege bem isso aqui, tá? Olha só. Se eu tivesse que escolher um único item de emergência ou de sobrevivência que não fosse lâmina, eu optaria pela pederneira. Então vocês viram que eu consigo fazer o abrigo sem lâmina, eu consigo coletar água, né? Claro que a lâmina é interessante. Com a lâmina você consegue fazer muita coisa. Mas eu prefiro o fogo. Aqui não é frio. Então se eu me molhasse, se eu ficasse todo ensopado, eu não morreria de frio. Se eu tivesse como, por exemplo, no sul ou no sudeste, né? Então eu poderia ficar molhado. Apesar de desconfortável, eu não morreria por causa disso, né? Bom. No caminho aqui, quando eu estava juntando lenha, né? Achei aqui uma casca de castanho do Pará que eu posso juntar, utilizar para acumular água. E aqui a famosa goiaba de anta, né? Os macacos estão fazendo a festa. Aqui é um frutinho. Cuidado em manter você alimentado. Então, estou justificando aí a escolha. Com o fogo eu consigo iluminação. Eu consigo manter uma relativa segurança no meu acampamento. Eu consigo ferver água, né? Se eu tivesse, eu conseguisse, estivesse perto de rio e precisasse purificar a água. Eu poderia muito bem aquecer pedras no fogo e jogar aqui dentro para ferver essa água para depois eu tomar. Eu vou aproveitar o carvão que vai resultar aí. Eu posso fazer um filtro, né? Carvão aqui na camisa. E se aqui estiver cheio d'água, você pode fechar aqui e beber isso, tá? Colocou aqui. Óbvio, tá? Isso aqui não vai proteger você de alguns tipos de protozoar e bactérias. Mas vai pelo menos filtrar a água de uma forma mais tranquila. Às vezes, se tiver até mesmo o carvão, ele é bom até mesmo contra algumas substâncias tóxicas, tá? Mas entre desidratar e beber uma água filtrada com carvão, eu prefiro a água com carvão. Então, isso aí é só para poder mostrar para vocês porque que eu, no meu caso, eu tive uma transmissão de pensamento aí com o meu amigo criador da tag e escolhi também a pederneira, tá? Bom, então, para responder eu vou marcar uma pessoa só. Infelizmente, pelo tempo, eu acabei não conseguindo contato de mais gente. Ficou muito em cima. Mas eu vou marcar um só. Aí ele, se quiser, marca 3, 4. Que é o Rodrigo Freitas, né? Grande amigo meu lá do Rio de Janeiro. Que eu gosto muito dos vídeos dele. E aí, Rodrigo? Diga para mim, qual o único item, numa situação de sobrevivência, você escolheria aí onde você mora? Com exceção de lâminas. Responde aí para mim. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se você gostou, dá o like aí, rapaz. Esquece de mim, não. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Grande abraço a todos vocês.